O Zé Conversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje relacionadas ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Quando a gente fala em violência doméstica, violências contra a mulher, a gente imagina uma mulher dentro de casa sendo batida fisicamente pelo marido. Isso é imensamente restritivo em relação às muitas violências, inclusive violências de Estado contra as mulheres. Nós temos um exemplo em Porto Alegre bem brutal com a Casa de Referência das Mulheres Mirabal. E eu acho que esse exemplo do que vem acontecendo há cinco anos com a Casa de Violência. Olha só o meu ato falho. É uma casa que acolhe mulheres de violência, mas é uma casa que vem sendo reincidentemente violentada pelo poder público. De que assim como crescem as violências, e isso também é efeito não é só da denúncia. É efeito do ódio que os homens estão das mulheres saírem dessa base da pirâmide, das mulheres reivindicarem o direito às suas vidas, aos seus corpos, às suas escolhas amorosas. Um dado muito interessante que aponta para isso, dessa pesquisa publicada 2 de março de 23, é que aumentou o número de ex-parceiros feminicidas, que cometem o feminicídio, em relação ao número de companheiros. Agora são 33%, se eu não me engano, os dados estão aí na mídia hoje, são 33% de ex-companheiros. O que é que isso indica? Que as mulheres estão rompendo as relações de violência. E que os homens não estão suportando esse movimento final. Eu diria assim, ó, esse aumento de índice é o esperneio do macho alfa, protegido até hoje pelo patriarcado, que não estão suportando que eles não são mais donos dessas mulheres. Porque esses homens que cometem feminicídio, em geral, são pais dos filhos que eles deixam órfãos. E imaginem essas marcas na vida das crianças, que assistem muitas vezes, que reproduzem, não raras vezes, as violências, né? Que é outro fator importante dos motivos que levam ao aumento da violência. É a naturalização disso nas famílias que vão reproduzindo essas violências. Então, esses índices, né, que vão mostrando esse aumento da violência, também vão mostrando que as mulheres começaram a dizer chega.